Fala, família! Tudo bem? Cara, seja muito bem-vindo nessa aula de hoje, seja muito bem-vinda. Você vai aprender muita coisa aqui. E pra você que não me conhece ainda, sou o professor Marlon Gomes, sou professor aqui no Matemática Pró-Passada, é pra você que vai fazer a prova do Enem. Então, cara, vamos começar a aula de hoje. A gente vai falar sobre análise combinatória, assunto muito recorrente no Enem. Você tem que saber, né? E hoje você vai aprender mais sobre esse tema. Beleza? Então, ó, papel e caneta na mão. Vamos começar a nossa aulinha, hein? Veja, vou te falar o seguinte, né? Aproveite agora e baixe o material da aula, cara. Já tá disponível pra você aqui na descrição. Se você tá assistindo essa estreia comigo aqui, tá no chat, então clica aí, baixe o seu material da aula pra você acompanhar comigo. Beleza? Então, vamos lá, ó. Já deixa o like também, vou aproveitar a oportunidade. Deixe o seu like, cara. Deixe o comentário positivo, né? Se essa aula te ajudou. Fique comigo até o final. Você vai ver que você vai aprender bastante coisa. Ainda tem um recadinho especial pra você. É você que ficar comigo até o final. Eu vou te contar algo muito bom. Então, ó, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, hein? Simbora! Agora, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aula que você vai aprender a matemática para o Enem, né? A análise combinatória especialmente. Beleza? Então, ó, mas antes de eu te ensinar a matemática para o Enem, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Eu costumo dizer que é até a parte mais importante, cara, a parte mais importante da aula. Então, muita atenção. Você que não conhece ainda, vou te apresentar, né? O que é a tríade do método MPP, professor? Vamos lá! São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática. É isso aí, qualquer questão de matemática. Mesmo que você não tenha base ou tenha algum bloqueio. Beleza? Esse é o caso do nosso aluno. Usam a ruta. Ele aplicou a tríade do método MPP na prova do Enem. E olha o recado que ele deixou para a gente. Boa tarde, MPP. Tirei minha melhor nota no Enem. Cara, olha aqui, ó. Minha melhor nota no Enem. Foi a melhor nota dele, cara. Quando ele aplicou a tríade, ele tirou a melhor nota no Enem. Em matemática em 2019. 746 pontos. 746 pontos. Em 2020, quero mais. Obrigado aos professores Renato e Marcão com seus bizus. Beleza? Agora quem vai te passar o bizu é o professor Marlon. O bizu aqui, o método é o mesmo, cara. Beleza? Então, vem comigo que tu vai aprender muita coisa boa nessa aula, hein? Mas, vamos lá, então. Vou te apresentar agora a tríade do método MPP. Foi o método que o nosso aluno do SLAM utilizou. E você vai utilizar na prova do Enem também. Tenho certeza que você vai detonar, cara. Então, ó. O primeiro de todos é o método dos 50, né? O que é isso, professor? Método dos 50. O nome é sugestivo. Por quê? 50. Quando você faz uma boa interpretação, você tem 50% da questão, cara. Beleza? Então, ó. Você tem que saber interpretar. Você vai aprender no método dos 50. Na técnica R. Técnica R. Professor, o que é o R? É o estudar, o revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, cara, você vai saber resolver da melhor forma possível. Concorda comigo? Tem que respeitar essa ordem. Primeiro você estuda, depois você revisa, depois você exercita. Tranquilo? Então, ó. Aplica a técnica R, cara. Você vai aprender a resolver as questões. Tranquilo? Técnica 2080, cara. Aqui é o pulo do gato. O que é isso? 20% de teoria e 80% de questões. Ou seja, você tem que ver teoria. Tem? Com certeza. É fundamental. Mas, você tem que praticar, né? Essa é a balança que você tem que utilizar, cara. 80% das questões... Perdão. 80% você tem que investir nas questões. Entendeu, professor? Eu quero destravar a matemática. Você tem que praticar. Não tem jeito. Você tem que meter a mão na massa e fazer questões. Beleza? Então, ó. Já te expliquei toda a tríade do método MPP. E eu tenho certeza que com a tríade do método MPP, cara, você vai chegar aqui no topo na aprovação. Então, eu tenho certeza que você aplicando a tríade do método MPP, você vai ser aprovado e você vai ingressar na universidade dos seus sonhos, no curso que você quer, cara. Beleza? Não tá acreditando? Vamos lá, então. Nessa aula de análise combinatória, a gente vai aplicar a tríade do método MPP e você vai ver como que funciona. Você vai ver milagres acontecendo. É isso aí. Então, ó. Vamos lá, cara. Vamos lá. Nessa aula que tá muito boa, aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Questãozinha na tela. Você já aprendeu para interpretar. Você já sabe. Método dos 50. Então, método dos 50. E para resolver, a técnica R. Beleza? Então, ó. Sublinhando e interpretando. Vamos interpretar. Nenhuma costureira tem à sua disposição, pelo menos, duas unidades de cada um dos tipos de retalhos retangulares com as estampas e os tamanhos apresentados. Então, tem pelo menos, ou seja, no mínimo, duas unidades de cada uma das estampas retangulares. E os tamanhos estão aqui no desenho. Tranquilo? Olhei para cá. Já estou vendo o desenho. Beleza? Está aí, ó. 10, 10 centímetros. Beleza? 10, 10 centímetros. 10. E esse aqui é maior. 20 centímetros. Tranquilo? Então, continuando a leitura. Para confeccionar um tapete em formato retangular de 10 centímetros por 50 centímetros, ela utilizará os detalhes na posição indicada na figura. Então, a posição que está na figura. Costurando um lado de um a um lado do outro. Sem que haja rotações. Então, não há rotação. É a rotação. Desses retalhos. O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá ter um único retalho. Então, um único retalho de 10 centímetros por 20 centímetros e mais três retalhos de formato de 10 centímetros por 10 centímetros. Sendo que retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Beleza? Então, vamos lá. Quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Então, quantos modelos poderão ser confeccionados? Cara, vamos lá. Você já fez uma boa leitura. 50% já está em suas mãos. Então, você já entendeu. Você já entendeu que a questão aqui envolve aquela ideia de análise combinatória. Vou escrever o análise. Combinatória. E o que acontece, cara? Na análise combinatória, você sabe que a gente tem princípio fundamental, os princípios fundamentais da contagem, o PFC. A gente vai ter permutação, arranjo, combinação. Falaremos daqui a pouco sobre todos. Não se preocupe. A aula foi preparada especialmente para te explicar um pouquinho de cada coisa. Beleza? Então, o que vai acontecer? Aqui, especialmente, você vai ver comigo aqui, que a gente vai utilizar o PFC. É a permutação. A ideia de permutar. E a ideia aqui do PFC. Princípio fundamental da contagem. Beleza? Vamos lá. O que vai acontecer? A gente tem o seguinte. A gente sabe que a gente vai utilizar sempre. Olha aqui. Deve conter um único retalho de 10 centímetros por 20 centímetros. Esse aqui. Ou seja, sempre vai ter que ter esse carinha aqui na brincadeira. Beleza? Porque eu vou até chamar de preto. Ele é todo preto. Então, eu vou até escrever aqui. A gente vai separar em alguns casos, porque a gente vai ter mais de um caso, obviamente. E eu vou escrever preto para sinalizar esse carinha aí. Então, o primeiro caso aqui. Vou escrever aqui em cima. O primeiro caso é o seguinte. Eu vou começar aqui com esse retalho preto. Que ele já deu. Que sempre vai ter que ter esse retalho de 10 por 20. Então, preto. Beleza? Tranquilo? E ele fala. E mais três retalhos com o formato 10 por 10. Ou seja, aqui. Com essas possibilidades. Com esses retalhos de 10 por 10. Tranquilo? Então, eu tenho o primeiro que vai ser o preto. Nesse meu primeiro caso. Depois. Mais um. Mais dois. Mais três. Beleza? Agora a gente vai analisar, tá? Primeira coisa é o seguinte, né? Eu já vou trazer o seu pensamento para isso. Por quê? Eu vou ter o retalho preto ali. Chamamos de preto. Já estamos no íntimo dele. Retalho preto. Da cor preta. E o que vai acontecer? Eu tenho esse retalho. E o outro retalho. E o outro retalho. Não é isso? E o outro retalho, né? Eu tenho o quê? A ideia do E. Beleza? Então, toda vez que eu tenho a ideia do E. É por isso que a gente multiplica. A gente tem que multiplicar. Porque eu vou utilizar um retalho preto. E o outro retalho 10 por 10. E o outro retalho 10 por 10. E o outro retalho 10 por 10. Beleza? Então, eu tive essa ideia do E. Cara, você tem que multiplicar. Eu vou escrever aqui. Multiplica. Apareceu o E. Eu tive a ideia do E. Você multiplica. Tranquilo? Vai esquecer? Talvez. Mas anota aí para tu não esquecer. Anota o E bem grandão aí para tu não esquecer. Beleza? Então, foi. Já entendi aqui que vai começar com preto. Eu já entendi que eu tenho que multiplicar esses carinhas aqui. Vamos lá. Vamos continuar preenchendo esse primeiro caso. Cara, o que vai acontecer? Eu tenho três opções ali. Para esses retalhos de 10 por 10. Entretanto, todavia, contudo, ele deu uma restrição. Ele falou o seguinte. Cadê? Ele falou que de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Cara, vem aqui comigo. Se eu pegar um único de mesmo estampa, colocar ali três vezes, certamente eu não vou cumprir essa restrição. Aguarda comigo. Vamos lá. Se eu pegar aqui o coração. Olhando para o coração aí. O coração e o coração. O coração não é bem desenhado. O professor tem que voltar a fazer aula de desenho. Mas, para você entender, está ali mais ou menos um coração. É um coração, coração, coração. Está vendo? Repetir três vezes. Se eu colocar três vezes o mesmo carinha, ele não vai cumprir essa regra que a questão deu para a gente. Tranquilo? Então, mas se eu colocar duas, professor? Se eu colocar dois corações? Aí sim. Eu tenho um caso aqui que não vai ficar lado a lado. Beleza? Visualizou essa ideia? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos lá. Você está entendendo. Então, o que vai acontecer aqui? Só que o que acontece? A gente pode utilizar, nessa brincadeira, essa primeira figura, essa primeira figura, a segunda e a terceira. Não é isso? Então, vamos lá. Ponto. Já foi. Agora a gente vai começar o preenchimento. Então, o que vai acontecer? Professor, nesse primeiro casozinho aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho três opções de figura para colocar ali. Eu tenho três opções. Eu posso usar qualquer uma das três ainda. Isso aí. Então, coloquei o três. Beleza? Foi? Vamos lá. Próximo, então. No segundo, quantas opções eu tenho para colocar aqui? Professor, se eu colocar as três opções de novo, eu vou cair naquela ideia. Vou começar a cair naquela ideia. Tá legal? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu só coloco duas. Porque, imediatamente, eu já vou eliminar a opção que, de fato, vai ficar aqui. Então, eu tenho duas opções para cá. Desse modo, eu vou estar cumprindo essa regra de não ficar lado a lado. Porque é que, de fato, vai ficar aqui. Já descartei ela nesse meu segundo caso. Tranquilo? Vai ser duas opções de menos aqui ficar aqui. Por isso, duas opções para esse carinha. Beleza? Tranquilo? Até aí está de boa. Show de bola, então. Agora, deixa eu só apagar essa setinha aqui. Tu já entendeu. Agora, para o outro ali. Para o outro, professor. O que vai acontecer? Eu tenho a opção de colocar também o número 2. Então, eu tenho essa opção de colocar mais uma vez o número 2 aí. Então, vamos lá. Opa, volta aqui. Cara, bugou tudo aqui. Então, eu tenho a opção de colocar o número 2. Por quê? Pela mesma ideia. Porque o cara que aparecer aqui, eu teria três opções para cá também. Só que eu quero que seja diferente desse que aparecer. Então, eu tenho, na verdade, só duas. Beleza? Então, essa é a ideia. Tranquilo? Show de bola? Vai mastigando essa informação. Vamos fazer nos outros casos. Não parou por aqui. Pode acontecer algo diferente disso. Por quê? O preto, eu posso, o preto vai ser o nosso sinalizador. Ele começou, depois ele vai andar mais uma casa, depois ele pode andar outra, depois ele pode aparecer na última casa. Não pode acontecer isso. Ele não pode sambar, permutar. Pode. Então, a gente vai considerar esses casos. Beleza? Então, vamos lá. O preto aqui, só voltando a falar do preto, ele é apenas um. Eu coloquei o preto aqui só para você enxergar, que é especialmente o retalho preto. Mas o preto, ele é apenas um. Só tem um desse. Ele é apenas um. Então, aqui, ele representa um 1. Então, fica 1 vezes 3, vezes 2, vezes 2. Beleza? Então, 2 vezes 2, vezes 4, vezes 3, vezes 12. Multiplicando tudo, a gente chega aqui em 12. Beleza? Vamos lá. Segundo caso. O segundo caso, o segundo caso, eu vou considerar o preto já nessa segunda casinha aqui. Beleza? Show de bola. Vamos lá. O que acontece? Professor, nessa primeira casinha, aqui, eu vou ter 3 possibilidades. 1, 2, 3. Perfeito. Então, aqui é o 3. Beleza? Agora, o preto, ele está separando. O preto se separou. Então, eu não preciso que seja diferente desse aqui. Porque já é. Já é. Aqui é 10, aqui é 20. Ele é diferente dos demais. Então, quantas possibilidades eu posso colocar aqui de novo? Agora, nessa terceira casa. Na segunda casa, preenchida pelo preto. A terceira casa. Quantas possibilidades? Professor, eu posso passar em 3 novamente. Muito bom. Então, é isso aí. Agora, a última casa, eu quero que seja diferente da estampa que ficar aqui. Então, eu tenho 3 menos 1, que é 2. Beleza? Então, essa é a ideia, cara. Agora, multiplicando tudo, o preto representa 1, porque ele é só 1. Então, 3 vezes 1, que é 3. Vezes 3, que é 9. 9 vezes 2, 18. Beleza? Vamos lá. Tem mais? Sim, o preto vai permutando ali de lugar. Então, terceiro caso. Terceiro caso. Vamos lá. Primeira casa. Segunda. Agora, eu vou colocar o preto aqui na terceira. Tá? Então, o preto na terceira e a quarta. Vamos lá. O que vai acontecer? Professor, a primeira casa. Eu posso pensar no 3 de novo. Tem 3 possibilidades. Isso. Depois, eu quero que seja diferente desse. A estampa que fica aqui não pode ser igual a essa. Então, 3 menos 1, que é 2. Beleza? Tranquilo? Agora, essa casa aqui eu vou preencher com preto. O que o preto me garante? O que o preto me garante? Que certamente ele vai ser diferente da última casa. Então, a última casa pode ser sim 3 possibilidades. Então, a 3. Tranquilo? Então, mais uma vez eu vou ter aí, ó. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Então, aqui também é 18. Tranquilo? Então, é isso. Agora, para finalizar, eu vou colocar ali, ó. A estampa preta na última casinha. Então, ó. Quarto caso, a gente vai ter o seguinte, cara. Vamos lá. Primeira, segunda, terceira. E aqui na quarta casa, eu vou preencher com preto. Beleza? Vou preencher com preto. Professor, eu já visualizei. Já estou entendendo tudo. Por quê? Vai ser bem parecido com esse aqui. Porque o preto aqui, ele não vai estar mais no meio de ninguém. Então, eu vou ter aqui 3 possibilidades para a primeira. Na segunda casinha, eu quero que seja diferente dessa. Então, vai ser 2. Tranquilo? E aqui, a mesma ideia. Para esse terceiro aqui, eu também preciso que seja 2 só. Para eu cumprir essa regra, que não pode ficar um igual do lado do outro. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, quanto que vai dar aí? 3. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 4. 12. 12. Beleza? Aí, agora, vamos lá. Você já fez quase tudo. Só preciso finalizar. Como que eu vou finalizar, professor? Porque é o seguinte. Agora, você pensa aqui comigo. Professor, eu tenho o primeiro caso. E eu vou utilizar a ideia agora do OU. Por quê? Lembra que a gente falou a ideia do E, que eu te expliquei? Que a gente multiplicava tudo? E a ideia do OU, eu vou até escrever aqui. A ideia do OU soma. Beleza? Escreve para você não esquecer, cara. Escreve para você não esquecer. Beleza? A questão pergunta aqui para a gente. Quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Poderá ser confeccionado o caso 1, ou o caso 2, ou o caso 3, ou o caso 4. Anotou? Então, teve a ideia do OU, o que você vai fazer? Somar. Então, você vai somar. Então, vai lá. Nessa brincadeira aí, vai dar 12 mais 18, mais 18, mais 12. Beleza? Cara, 12 mais 12, 2, 4, mais 18, mais 18, 36. E essa brincadeira, 4 mais 6 é 10. Sobe 1, abaixa o 0. 3 mais 1 é 4, mais 2, 6, 60. Então, está aí. O total é 60. Beleza? Gabarito. Olha ali a letra E. Show de bola. 60 marca o V da vitória. Foi. É uma questãozinha, cara, que eu até classifico como mediana. Mediana para difícil. Tá bom? Porque a gente tem que pensar, tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que analisar ali os casos. Mas você viu ali que uma boa interpretação, você entendendo tudo passo a passo, vai fluir. Vai, no final das contas, fica até fácil. Quando você aplica o método, você vê que uma questão de mediana para difícil, vai ficar fácil. Beleza? Tranquilo? Viu? Ó, gostou, cara? Tá gostando da aula de hoje? Então, sinaliza pra gente com um like aqui. Deixa um like. Beleza? Deixa um like nessa aula. Deixa um comentário positivo. Porque isso nos ajuda bastante também. Se você está dizendo ajudado, nos ajude aí com um like, um comentário. Beleza? Você que está interagindo aqui no chat, cara. Se você está curtindo essa aula, grita eu aqui no chat. Comenta aí. Beleza? E vamos lá para a próxima questão. Vamos que vamos, hein? Próxima questãozinha. Método dos 50A e técnica R, hein? Vamos lá, hein? Em um prédio, sublinhando e interpretando. Em um prédio com nove andares e oito apartamentos de dois quartos por andar. Então, nove andares, oito apartamentos, dois quartos por andar. Está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por dois algarismos. Então, números formados por dois algarismos, sendo que a dezena indica o andar. Dezena indica o andar. Onde se encontra o apartamento. E a unidade, a unidade, um algarismo de um a oito, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Então, vai diferenciar os apartamentos desse mesmo andar. Quanto à incidência do sol, quanto à incidência do sol, nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características. Em função... Em função de seus números de identificação. Então, vamos lá. Então, a gente está falando da incidência do sol. E isso está em função do número de identificação. Beleza? Naqueles que finalizam em um ou dois, ambos os quartos, ambos os quartos, recebem sol apenas na parte da manhã. Beleza? Então, volta aqui. A gente sabe que tem dois quartos. E ele está falando que naqueles que finalizam em um e dois, ambos os quartos vão receber o sol apenas na parte da manhã. Quarto ou quarto dois vai ser ensolarado. Tranquilo? Na parte da manhã. Naqueles que finalizam em três, quatro, cinco ou seis, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Então, naqueles que vão finalizar com esses númerozinhos, apenas um desses dois quartos vai ser ensolarado. E ele termina dizendo o seguinte. Naqueles que finalizam em sete ou oito, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Observe que é que mudou. A que deixou a de manhã passou a receber o sol na tarde. Uma pessoa pretende comprar dois desses apartamentos em um mesmo andar. Mas quer que em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Beleza? De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher dois desses apartamentos para comprar nas condições desejadas. Cara, então vamos lá. Está vendo? Fiz uma boa leitura. A partir disso, sublinha as informações importantes. Método dos 50. Vi que tem a ideia de análise combinatória. Ele fala aqui maneiras diferentes. Tranquilo? A ideia de análise combinatória. Método dos 50. Análise. Combinatória. Professor, o que eu vou fazer para resolver essa questão? Cara, vamos lá. Toda vez que a questão te dá essa ideia de escolha, só que você tem que tomar cuidado, tá? A gente pensa numa combinação. Talvez pudéssemos pensar num arranjo. Só que a combinação, a ordem não importa. Você escolher... Ela quer escolher dois apartamentos. Então, do mesmo andar. Você comprar lá o apartamento A e depois comprar o apartamento B. Fiz a compra. Primeiro do A, depois o do B. Mas, se eu comprar primeiro o B e depois o A, a compra é diferente? Responde para mim aí. Sim ou não? Sim ou não? Você que está assistindo aqui o chat, interage comigo. A compra é diferente? Sim ou não? Comprei o apartamento A, depois o apartamento B. Depois... Não, não, não. Vamos lá. Agora eu quero comprar o B primeiro e depois o A. A compra é diferente? Não. Eu tenho a mesma compra. Observe que eu vou ter a mesma compra. A ordem não vai alterar o resultado da minha compra. A ordem na escolha, pouco importa. Tranquilo? Então, toda vez que isso acontecer, você está diante de uma combinação. Tranquilo? Então, a técnica R, antes de você estudar, revisar, exercitar, você já viu que é combinação. Beleza? Tranquilo? Então, a ordem importa, você vai se perguntar, a ordem importa, se a resposta for não, combinação. Tranquilo? A ordem importa, não, combinação. Então, é isso aí, cara. Então, você já viu que você vai aplicar a combinação. Então, você vai ter o quê? Professor, nesse requisito que ele falou aí, do sol bater pela manhã, a gente tem o seguinte, em pelo menos um, a gente vai ter esse aqui e esse aqui no jogo. Esse aqui vai ficar fora. porque o sol aqui é só na parte da tarde. Tranquilo? Então, eu tenho o quê? De 1 a 6. Eu tenho 6 aí, cumprindo esse requisito. Tranquilo? Então, se eu tenho 6 e eu escolho 2, então, uma combinação de 6 é onde eu vou escolher 2. 6 tomados 2 a 2. Então, é isso, cara. A combinação. Beleza? Aí, aqui, eu já olhei para a alternativa, cara. Eu gosto muito de analisar. É que a gente não vai precisar nem desenvolver. Não vou precisar desenvolver isso aqui. Eu vou só mostrar para o Enem que eu sei aplicar a fórmula, identificar a combinação e aplicar a combinação. Tranquilo? Então, é só você fazer o que a fórmula pede. Nesse caso de questão, é só fazer o que a fórmula pede. O que é a fórmula? Qual é a fórmula da combinação, professor? Vem comigo. A combinação de 6 para 2 é o seguinte. Você vai pegar o maior, que é o 6, fatorial na parte de cima. Aí, você vai fazer o seguinte. Esse menor, fatorial. Agora, só fazer a diferença. 6 menos 2, também fatorial. Então, isso aí é o quê, professor? Isso aqui é 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Tranquilo? Foi? Beleza? Só que, o que acontece? A gente está analisando aqui o andar. Tranquilo? Só apenas um andar. Quantos andares são no total? Ele falou para a gente qual a composição de 9 andares. A gente está analisando os apartamentos de um único andar. Mas isso pode acontecer nos 9 andares que tem. Então, por isso, eu ainda posso chegar aqui e multiplicar por 9. Na verdade, você tem que fazer isso, porque você vai considerar todos os andares, todas as possibilidades. Então, eu multipliquei com 9. 9 vezes essa combinação. Está legal? Tranquilo? Beleza? Aqui, eu até fiz mais a fórmula. Desenvolvi melhor com você. Mas, olhando ali para a alternativa, já está ali na letra A. Ritando, 9 que multiplica o 6 fatorial dividido por... Na letra A, não, perdão. Na letra B. A diferençazinha aqui é do 2 fatorial. Está vendo? 2 fatorial que vai multiplicar 6 menos 2 fatorial. Tranquilo? Professor, aqui está em ordem diferente. Não tem problema nenhum, filho. Por quê? É uma multiplicação. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. A gente chama de comutativo. Beleza? Então, foi. Tranquilo. Gabarito, então. É a letra B. Marca aí, cara. Gabarito, letra B. Show de bola. Tranquilo, tranquilo. Então, está vendo? Questãozinha aqui, né? Que era só você entender. Era só você entender. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Próxima questão, hein? Método 250 E a técnica R Se morem sublinhando e interpretando Como não são adeptos da prática de esporte Um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores Então, cada jogador vai jogar apenas uma única vez com cada um dos outros jogadores O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores como mostra o quadro Aí está aí o quadro Quantidade de jogadores Número de partidas E ele pergunta o seguinte Se a quantidade de jogadores for oito Quantas partidas serão realizadas? Então, cara, vamos lá Você viu que a quantidade de jogadores influencia a quantidade de partidas Beleza? Então, só que aqui ele mudou Ele quer oito Só que a gente sabe o seguinte Qual é a regrinha que a questão deu aqui pra gente? Cada jogador joga uma única vez com um dos outros jogadores Beleza? A partir disso eu consigo analisar uma coisa Como assim, professor? Se eles jogam apenas uma única vez Olha aqui Vamos lá O jogador A que vai jogar com o jogador B vai ser a mesma coisa do que o jogador B que jogou com o jogador A É Porque é uma única vez Tranquilo? Então eu escolhi o jogador A pra vir jogar Depois o B vai jogar com ele E se eu fizer a outra escolha? Primeiro o B depois o A Não é a mesma partida? É a mesma partida Porque cada jogador vai jogar apenas uma única vez com os demais jogadores Tranquilo? Então isso aqui é a mesma coisa A ordem importa aqui? Tu já sabe Se a ordem não importa é combinação Então a ordem aqui da escolha não importa Então o assunto é de combinação Então você já entendeu que é análise combinatória e você já entendeu que é combinação Tá bom? Aqui nessa questão se você olhar pra alternativa você quer a quantidade de partidas o número da quantidade Então aqui a gente vai ter que aplicar a formulazinha a gente vai ter que resolver de fato Não basta colocar na fórmula ali eu tenho que achar o número Tranquilo? E pra isso a gente vai utilizar toda vez que acontecer isso você tem que utilizar o método abre e corta Então ó combinação abre e corta É um método muito eficaz que vai fazer você ganhar tempo na prova da lei e tempo é ouro principalmente na prova da lei que vem os textos longos você economiza tempo resolvendo cara você tá à frente de muita gente Então utilizando o método abre e corta você vai resolver essa questão Então vamos lá Combinação aqui de 8 como são dois jogadores partidas 8 tomados 2 a 2 Então combinação aqui de 8 e por 2 Beleza? Então 8 escolhe 2 Tranquilo? Cara, o que você tem que fazer? Professor abre e corta abre e corta Abre o que? Vou ler aqui pra esse cara da direita que é o 2 o menorzinho vou abrir 2 Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho Enquanto isso tenta fazer aí Agora vai Então você abre 2 Professor vai abrir 2 porque tá à direita ele é o menorzinho isso Então 8 como assim vai abrir 2? Aqui, abre 2 depois é o 7 8 vezes 7 Abre 2 Aí você vai dividir pelo fatorial desse carinha que você abriu que é o 2 2 fatorial que é o 2 vezes 1 2 vezes 1 é o próprio 2 coloquei só pra sinalizar Então ó posso simplificar o 2 com 8 8 dividido por 2 é 4 Então no final das contas 4 vezes 7 4 vezes 7 28 Acabou Então isso aí vai ser a quantidade de partidas com 8 jogadores 28 partidas Tranquilo? Beleza? Viu cara? É muito tranquilo É muito tranquilo Com o método certo Com o método certo fica fácil Tá vendo? Ficou fácil Ficou fácil Ficou rápido Então ó Gostou? Cara, deixa o like então e marca aí no gabarito Letra E é a nossa resposta Beleza? Deixa o like Deixa o like Não esquece do like não sai dessa aula sem deixar o seu like Vamos lá Cara, tem mais questões para a gente resolver nessa aula Só que eu tenho um recado muito especial para você Você que quer ser o nosso aluno Cara, eu preciso te apresentar nosso curso de matemática para o Enem Beleza? Professor Poxa, eu gostei dos macetes aqui apresentados na aula Estou gostando Pode falar Com certeza Então ó No nosso curso para o Enem Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica Você vai ter acesso ao módulo completão de matemática para o Enem Você também tem suporte Você não está sozinho Você ficou com dúvida na teoria na questão do curso Fale com a gente no suporte tirar dúvidas ao aluno Beleza? Além disso Você vai ter acesso ao bônus que é o grupo VIP no WhatsApp É onde eu vou estar ali te direcionando Você vai ter acesso ali ao grupo VIP do WhatsApp Onde eu vou segurar a sua mão Só vou soltar quando você ingressar na universidade dos seus sonhos Beleza? Vai estar ali te orientando batendo papo Tranquilo? E o bônus 2 Estudo dirigido ao final de cada top A gente sempre aplica no curso a técnica que a gente mostra para vocês de 20 a 80 20% de teoria 80% de questões Você já vai ver que o curso é recheado de questões Na aula teórica você já vai ver bastante questões só que não para por aí Você vai ter o estudo dirigido O que é isso? São mais questões comentadas Então vai estar ali em PDF Mais questões com a resolução para você fazer também Beleza? Professor, me interessei Poxa, gostei muito Qual é o valor? Se você somar tudo aquilo ali Tudo o que? Isso aqui 217 217 Mais 327 217 217 317 Você vai chegar nesse valor aqui 1.285 Tá legal? Cara, mas hoje o nosso curso está com o valor promocional Então aproveita essa oportunidade que hoje você vai pagar apenas 12 vezes de R$30,66 Beleza? R$30,00 por mês é muito barato Você vai parcelar um cartão de crédito em 12 vezes R$30,66 Eu gosto muito de fazer uma comparação Porque se a gente for se dedicar ao nosso Claro que é válido é muito válido você sair com uma pizza ou um buio Mas eu trago aqui pra gente comparar Vamos lá Se você for comer uma pizza, cara De repente você paga mais caro do que isso Não é? No final de semana Então se a gente Eu quero investir em educação Quero investir em conhecimento Quero adquirir o curso Isso aqui vai te custar apenas uma das pizzas no final de semana Se você for fazer essa ideia É muito barato R$30,66 é muito barato Isso aqui vai proporcionar uma qualidade de vida pra você no futuro Porque o que transforma a vida, cara é a educação Eu quero melhorar de vida Cara Você tem que ir pelo caminho da educação Do conhecimento Tranquilo? O conhecimento ele transforma E vem que o muro tá baixo Aqui você vai aprender a matemática Você vai destravar a matemática para o Enem Então, ó O link tá na descrição do vídeo E pra você que tá aqui interagindo no chat A gente tá colocando o link no chat aqui também Do curso de matemática para o Enem Beleza? Tranquilo? Ele pode ser pago também no Pix ou no boleto Você pode pagar no Pix ou no boleto Então no Pix ou no boleto seria a vista Você pode também pagar Você pode decidir não parcelar em 12 vezes e fazer uma única vez no cartão de crédito também Aí você vai ter mais desconto ainda, cara Que é no valor Valor à vista de 297 Beleza? Tranquilo? Você vai ter mais desconto ainda Uma única vez de 297 reais Tá? Repito Pode pagar no boleto ou no Pix também Tá legal? Então é esse meu recado Eu queria deixar pra você que é ser nosso aluno Vem que o muro tá baixo Aproveita essa oportunidade Embora que ela ainda não acabou Tem mais questões pra gente fazer Então vem comigo Próxima questãozinha Método 250 E a técnica R Vamos lá, hein? O governo na doa de um estado propõe a ampliação de investimentos em segurança no transporte realizado por Muita e Trens Um estudo para um projeto de lei prevê que se tenha a presença de três agentes mulheres distribuídas entre os seis vagões de uma composição de forma que duas dessas agentes não estejam em vagões adjacentes né? Ou seja vizinhos um do lado do outro garantindo assim maior segurança aos usuários a expressão que representa a quantidade de maneiras então quantidade de maneiras distintas das três agentes serem distribuídas nos vagões é vamos lá então tu já viu aqui palavrinhas chaves quantidade maneiras distintas análise combinatória claramente análise combinatória aí a gente ouve professor vamos fazer essa regrinha aqui que ele deu pra gente aqui eu vou representar vou desenhar aqui pra ficar mais fácil a visualização eu vou representar as mulheres na verdade as agentes mulheres por A e eu vou colocar os vagões em que elas não estão uma do lado da outra por N pode ser assim então a gente sabe que são seis vagões beleza então o vagão que a gente está presente eu vou escrever pela letra A beleza então olha aqui vou começar aqui esse primeiro vagão tem a gente beleza o segundo não tem tranquilo depois não tem de novo depois tem depois não tem depois tem pode ser assim pode quanto tem aqui tem que ter seis seis vagões um dois três quatro cinco seis beleza então tá vendo a gente já fez um possível caso ali onde a gente vai ter essa disposição que a questão trouxe para a gente então esse é o primeiro caso a gente vai fazer mais casos ali embaixo do outro beleza então vamos lá outro caso cara é o seguinte eu posso utilizar dessa mesma ideia que está aí volta aqui posso utilizar dessa mesma ideia que está aí que é o seguinte começa aqui com a gente depois não depois a gente depois não tem não tem e a gente mais uma vez beleza tranquilo mesma ideia dois aqui que não tinha e agora passei esses dois para cá beleza tem mais com certeza a gente pode ter mais possibilidades a gente manter essa restrição que foi dada para a gente que é o seguinte vem aqui comigo a gente não a gente a gente não a gente a gente e não a gente beleza tranquilo está vendo tem mais tem por que pode começar aqui com o primeiro não ter a gente depois pode ter depois não depois pode não depois pode beleza então respeitei toda a ordem que foi foi dada de serem de não estar em vagões adjacentes ou seja vagões vizinhos sim esses casos aqui respeitam a restrição que foi dada pela questão tranquilo quantos são professor estou vendo aqui 1 2 3 4 beleza então tem 4 possibilidades né dessas 4 eu vou chamar quantas agentes para isso é de 4 eu vou escolher 3 tranquilo então ó 4 tomado 3 a 3 é por essas agentes então tem 4 ali tomados 3 a 3 tranquilo então ó vou começar então numa pensar numa combinação combinação de 4 por 3 beleza essa é a primeira ideia essa é a primeira ideia acabou a gente vai ter que pensar até um pouco mais né nessa questão de 4 escolho 3 tranquilo professor olhei ali para a alternativa né estou vendo até um arranjo aqui né gosto muito de observar já observei combinação 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 arranjo arranjo né por que não poderia ser o arranjo né eu já até te expliquei a questão da combinação por que tem que ser a combinação deixa eu até escrever aqui ó combinação por que combinação aí você tem que se perguntar a ordem importa a resposta se a resposta for não é combinação tranquilo e se a resposta for sim né é o que o pessoal faz sim como arranjo e você vai estudar amanhã vou estudar então então se a resposta for sim for aham é arranjo tranquilo cara isso aqui tudo é para você aprender tranquilo isso aqui tudo é para você aprender então tá entendendo se a resposta for não combinação se a resposta for sim for aham é arranjo tranquilo aí você aplica o arranjo se você for pensar aqui cara essa distribuição aqui né das agentes ali né a escolha da gente para ficar ali nos vagões vai alterar alguma coisa eu não preciso nem fazer uma analogia que tu já sabe que não tranquilo então colocar a gente A, B e C ali né nos vagões ali não vai alterar né a questão ali de manter a segurança dos usuários tranquilo então a resposta é não então é a combinação tranquilo fechou então é isso cara você já entendeu quase tudo por quê agora você só tem que pensar o seguinte professor eu entendi que de 4 eu vou ter que escolher 3 beleza só que essas 3 agentes mulheres elas podem perguntar entre elas pode elas podem perguntar pode nada impede delas né trocarem o agente A né e pro vagão que é agente B estava e vice-versa nada impede as 3 ali perguntarem então se elas podem tá tranquilo né eu pensei nessa possibilidade também você tem que pensar não esquece disso aí você tem que fazer o que professor eu tenho que fazer o que eu tenho que multiplicar agora são 3 agentes então por isso 3 fatorial né que é o sambinho né da permutação da troca beleza então a resposta disso aqui é isso a combinação de 4 para 3 multiplicado com 3 fatorial beleza essa é a resposta onde tá olha ali a letra C olha ali show de bola então ó gabarito é a letra C tranquilo foi então é isso aí vamos para a próxima questão método dos 50 e a técnica R vamos lá sublinhando e interpretando um determinado campeonato de futebol composto por 20 times é disputado no sistema de pontos corridos nesse sistema cada time joga contra todos os demais times em dois turnos isto é cada time joga duas partidas com cada outro cada um dos outros times sendo que cada jogador pode terminar empatado terminar empatado ou haver um vencedor sabendo-se que nesse campeonato ocorreram 126 empates o número de jogos em que houve ganhador é igual a vamos lá então ó a ideia aqui de análise combinatória então análise combinatória obrigatória e o que que vai acontecer aqui professor eu vou utilizar aqui do arranjo aí ele apareceu então eu já vou até te explicar melhor sobre ele já te expliquei outros caramás também mas vamos falar mais sobre esse carinha que é o seguinte primeiro eu vou utilizar aqui só a ideia mesmo para resolver a questão eu vou te explicar que você poderia aplicar a fórmula do arranjo sem problema tá bom porque o que acontece temos dois turnos beleza temos 20 times deixa até colocar um amarelo ali cara para destacar composto por 20 times beleza então o que acontece no primeiro turno quantas possibilidades ali vamos ter 20 e no segundo então o primeiro e o segundo então você multiplica no segundo já foi uma 20 menos 1 é 19 no segundo temos 19 então 20 vezes 19 já é a resposta sim no caso ali do arranjo é então 20 vezes 19 é só multiplicar ó 19 multiplico os números significativos 19 e o 2 então eu fico com 2 vezes 19 só que o 19 é 10 mais 9 quebra o número eu gosto muito disso quando aparece 10 fica mais fácil distribui 2 vezes 10 20 mais 2 vezes 9 18 então 38 só que ó tem que acrescentar esse 0 no final ali do 20 que eu multipliquei só por 2 então 380 beleza vou até colocar 20 aqui pra você ver e não se assustar então 380 essa multiplicaçãozinha tá vendo até o bizuzinho de fazer conta na prova tu aprende aqui faz a conta sempre assim vai ser muito mais suave beleza economiza até espaço em uma linha tu faz tranquilo vou te explicar a questão do arranjo a questão não acabou ainda tem mais coisa pra gente fazer mas professor tu colocou o arranjo ali tô na dúvida me explica com certeza por quê o arranjo a gente também pode sempre pensar dessa forma a gente coloca o tracinho e a gente vai analisar ali o caso mas quero aplicar a fórmula professor arranjo de 20 ali a gente tem duas porque dois turnos no total de 20 2 20 para 2 o que vai acontecer é o 20 fatorial o de cima e o de baixo você vai dividir só que você vai dividir por pela diferença 20 menos 2 fórmula sendo o arranjo aquela que vocês já até sabem então 20 fatorial vem lá 20 19 depois 18 fatorial vou parar até aqui por quê? 20 menos 2 é 18 então aqui eu fico com 18 fatorial 18 fatorial corta com 18 fatorial restou ok 20 vezes 19 que tu sabe que é 380 viu? então você pode aplicar a fórmula z no arranjo você pode pensar dessa forma as duas maneiras estão ok estão valendo beleza? então a ideia é essa né? 380 ali é o total se você pegar o total e subtrair ou as partidas que empataram vai te restar quem? professor ele fala aqui que cada jogo pode terminar empatado ou com vencedor então se eu pegar e subtrair daqueles que empataram eu vou achar as partidas que tiveram vencedor então basta você subtrair agora por 1, 2, 6 beleza? o 8 empresta fica 7 empresta 1 10 menos 6 é 4 7 menos 2 é 5 3 menos 1 é 2 2, 5, 4 então é a nossa resposta onde a gente teve vencedores beleza? gabarito olha ali a letra C Charlie tranquilo? questãozinha muito tranquila também aqui de arranjo você viu que é tranquilo de fazer viu que com macete também a gente faz e vai de boa beleza? então é isso aí última questãozinha da aula de hoje mas não se preocupe porque temos mais aulas aqui para o Enem então ó e você quer ficar ligado cara além de você poder clicar aqui no sininho para receber as notificações você pode seguir a gente lá no Instagram no Instagram matemática para passar cara se tu não segue matemática para passar no Instagram tá errado tem que seguir alunompp tem que seguir a gente lá no Instagram eu vou deixar o meu Instagram aqui também Instagram lá do seu professor segue seu professor professor Marlon Gomes beleza? troca likes e siga de volta então ó segue lá no Instagram também beleza? sempre publico lá também as aulas que vão acontecer aqui no YouTube beleza? então é isso aí finalizamos a aula e cara eu tenho um recado muito importante para você não posso ir embora sem falar desse recado as minhas anotações que foram feitas nessa aula você quer o resumo da aula com todas as anotações então você tem que entrar no grupo entre no grupo VIP para receber o resumo beleza? então ó quer receber o resumo entra aqui no grupo VIP o grupo está até na descrição para você que vai assistir depois se você clicar na descrição do vídeo você vai entrar no grupo perdão se você clicar no link que está na descrição do vídeo aqui do grupo você vai entrar lá no grupo VIP fica no grupo e mediante conforme as aulas forem acontecendo a gente vai colocando o resumo lá para vocês tá legal? então o resumo com as anotações você quer ter acesso entra lá no grupo tranquilo? que daqui a pouco a gente já coloca o resumo dessa aula de hoje lá beleza? então é isso aí cara finalizamos a aula de hoje tranquilo? muito obrigado por ter ficado comigo até o final e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar um grande abraço até a próxima aulinha um excelente final de semana fiquem todos com Deus até a próxima valeu tchau tchau tchau